Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia completo de Elden Ring. E vamos explorar aqui agora os abismos da raiz profunda, que tem algumas coisas necessárias para troféu aqui, além de troféus já para a gente pegar. Antes de fazer qualquer exploração aqui, eu vou correr até um outro canto para a gente pegar o mapa da área e ficar um pouco mais fácil de a gente se localizar e fazer a exploração, tá? Só começando aqui, logo de cara nós já vamos nos deparar com um avatar da Tervor, tá? Então vamos enfrentá-lo aqui, antes de mais nada. É um avatar normal da Tervor, com ataques sagrados, fraco contra fogo, tem os mesmos ataques de sempre. Só que não é um bosta, porém, dropa coisas aí, então é bom a gente matar. Eita. Não, 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 não. Pode não me matar. Ai, que besteira, não. É a... É a síndrome do último hit para matar o bicho, enfim. Vamos lá, você ganha aí o cajado do avatar, e aqui no meio do caminho nós vamos encontrar algumas raízes pelas quais a gente pode passar, aqui não, mas pra lá, pra chegar do outro lado. Então vamos seguir por essas raízes, como eu disse eu não vou explorar ainda, eu vou primeiro pegar o mapa, já vou ativar um local de graça aqui também, a gente pode vir por essa raiz aqui, pular nesta outra, e já estamos do outro lado. Aqui a gente vai encontrar umas formigas voadoras, que meus amigos, é um inferno, eu vou ignorar elas, por enquanto, depois a gente vai passar aqui, pegar itens e etc, eu só realmente estou indo até o fundo ali, que tem um local de graça pra gente ativar. Perto aqui da leitora de dedos, tem uma leitora de dedos perdida aqui, coitado. Vou descansar aqui nos abismos da raiz profunda, porque já tinha formiga voadora vindo atrás da gente, e agora daqui eu vou subir, pra entrar neste lago aqui, e pegar o nosso mapa, tá? Então vamos lá, temos vários inimigos por aqui, mas dá pra gente se localizar, ok? Um pouco mais pra cá, sim. Eu já tento mostrar no mapa pra vocês, apesar de a gente não ter pego o mapa ainda, né? Deixa eu matar esse aqui, antes que isso nos atrapalhe muito. O mapa daqui não fica num daqueles, naquelas placas no cenário, tá? Tem que realmente vir... Não... É, aqui tem bastante basilisco, tá? Inclusive eu vou recomendar que você equipe aquela tocha que espanta feras. Eu vou equipar ela aqui, cadê? Tocha repelente de feras, tá? Se você tiver com essa tocha, normalmente, a não ser que você vá atacar os basiliscos, eles não vêm pra cima de você. Então, isso pode ser útil aí pra gente explorar, porque tem bastante basilisco por aqui, infelizmente. Como eu dizia, o mapa não está num daqueles... É, naquelas placas, ela tá bem aqui o mapa, tá? Dá uma olhada nesse negocinho da água aqui, bem no meio, você encontra aqui o mapa abismos da raiz profunda. E daí a gente pode olhar com mais tranquilidade e se localizar melhor aqui. Então, com isso, eu vou voltar lá pro topo da grande cachoeira. Daqui eu vou fazer um caminho agora seguindo mais a nossa direita, porque temos que encontrar um encantamento lendário necessário para todos os troféus. E ele tá meio escondidinho, pra não falar que tá bem escondidinho. Só dando uma olhada nas raízes aqui, porque elas costumam ter alguns itens pra gente pegar. Aqui não. Opa! Cai. Vamos subir na raiz ali na frente. Desça com cuidado do seu cavalo, tá? Porque quando você está com o cavalo em movimento e você tenta descer dele, o cavalo continua andando um pouquinho, né? E eu já quase morri algumas vezes por causa disso. Mas enfim, pegamos aqui uma pedra, mas não é aqui o caminho secreto, tá? Vamos voltar pra essa raiz aqui e continuar que tem ali um tronquinho mais fino indo pra direita. E é pra lá que queremos ir. Então vamos vir pra cá. Deixa eu ver se tem algum item menor aqui. Não tem. Então vamos... Por aqui, tem um monte de formiga. E não só temos um monte de formigas, mas tem também as formigas voadoras numa área mais embaixo ali. A coisa boa é que tem algumas, apesar de ser nojentinho, tem várias dessas formigas rainhas aí, que se você derrota, elas dropam uma runa aí que você pode usar, que dá bastante runa pra você. Então é um bom lugar aí pra você... não é farmar, tá? Porque é uma vez só, mas é pra você conseguir umas runas aí pra melhorar o seu personagem. Então vamos lá. E se você bater na bolsa, né? Vai... elas morrem instantaneamente. E você ganha essa runa de Númen, que dá uma boa quantidade de runas pra você, como eu disse. Aí ali embaixo, você vai ver que tá cheio das aranhas... das aranhas não, formigas rainhas. Uma coisa que você pode fazer é jogar aí alguma coisa de longa distância nelas, se você tiver magia, alguma coisa assim. Também muito útil, tá? Eu vou jogar umas adaguinhas aqui só pra facilitar um pouco a minha vida. Mas tem bastante formiga lá embaixo também. Opa, não morreu. E dificulta um pouco as coisas. Eu vou... E quando a gente descer lá, como você pode imaginar, o negócio vai ficar doido. Mas não tem muito o que fazer, a não ser que você tenha coisas muito fortes de longa distância, tá? Então... Vamos tentar a sorte aqui. Olha que beleza, gente. Essa arma valeu a pena definitivamente nesse momento. Vou pegar aqui essa pedra de força sombria de nível 6. Temos mais formigas, mas agora aqui a... A grande quantidade de formigas inicial ali já foi destruída. O resto fica um pouco mais tranquilo pra gente, né? Então vamos seguir por aqui. Tem mais formiguinha. E a Zaki falou... Tá bom, nesse jogo eu não vou pôr aranha pro pessoal que tem aracnofobia não vai reclamar. Porém colocou as formigas mais infernal do mundo pra deixar agora as pessoas além de medo de aranha, com medo de formiga também. E aqui encontramos as estrelas pristinas. É um encantamento necessário para todos os troféus. Porque ele é um encantamento lendário, tá? Vamos mostrar ele aqui. Tá aqui. Estrelas pristinas é um encantamento. Cria uma corrente de estrelas cadentes douradas que atacam a área. Bem legal, bem forte e precisa de bastante atributo pra usar. Vamos descer aqui. Tem agora as formigas voadoras. Se você estiver jogando de magos vai ser um pouco mais feliz aqui. Por causa dessas formigas voadoras malditas. E vamos lá. Dá a nossa exploradinha básica aqui pela área. Eu falei que tô tentando parar com os vamos lá. Mas nesse vídeo eu já voltei com força com eles. Tentar reduzir daqui pra frente. Vamos pegar o itemzinho aqui. A gente pega aqui esse cerro sagrado, 3, né? Ali embaixo a gente já passou. É só uma forma de chegar do outro lado. Então vamos seguir em frente por aqui. Ali bem no fundo tem mais um item pra gente pegar. Mais uma pedra de forças nível 4 que é uma sacanagem com a gente nesse ponto do jogo. E agora já estamos do outro lado aqui da passagem, né? Da outra vez nós tínhamos vindo direto pelas raízes ali. Só pra chegar no local de graça. E dessa vez aqui viemos pela lateral. Tem mais material de crafting mesmo aqui. Não tem muito item interessante aqui pra gente pegar, não. Vamos seguir por ali. Deixa eu pegar meu cavalo um pouco aqui. Tô bem enroscado nessa área aqui embaixo. Eu só tô dando aquelas olhadinhas básicas aqui pra algum item menor que eu posso ter deixado passar. Mas não tem nada de interessante mesmo, ok? Vamos ir aqui atrás. Bem ali no fundo tem um itemzinho. Nada muito importante. É de sacanagem mesmo. Ali tem mais material de crafting. Eu não vou gastar muito meu tempo com isso não. E as formigas voadoras ali. Que talvez a melhor ideia seja ignorar elas ao invés de ficar parando pra enfrentar. Tem alguns itens no meio do caminho, se quiser. Algumas pedras upgrade apesar de serem de nível baixo também. Runa dourada, pedra de forte nível 4, etc. Eu não vou enfrentar essas formigas não, tá? Eu vou continuar seguindo por aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui atrás nessas formigas. Mas não tem nada. É só formiga mesmo pra matar você. E vamos lá. Vamos lá. Vamos pro fundo. Descansar aqui de novo pras formigas pararem de me seguir. Eu não tô afim de falar com elas não. Agora vamos subir. E temos alguns lugarzinhos aqui que a gente pode dar uma explorada. Vamos pra cá mais ou menos. Pra cá aqui também. Se você der uma olhada no mapa. Opa. Tem um lugar marcado como número 1. Ih rapaz. O número 1 não tá nem aqui. Deixa eu só resetar meus marcadores, gente. Só um segundo. Vou colocar os marcadores aqui. Esses pontos no mapa sempre acabam revelando alguma coisa bacaninha que você pode explorar. Não tem mais nada exatamente importante aqui além da quest que a gente faz no final do caminho tá com relação a Fia. Então o resto aqui vai ser bem mais opcional mesmo. Temos aqui muitos basiliscos. Não sei se foi uma boa ideia eu fazer isso aqui porque eles podiam rapidamente começar a usar as baforadas mortais deles. Aqui temos o marco de runa. Uma pedra de forja de nível 6. Deixa eu pegar a minha tocha pra não ficar vindo basilisco em cima de mim. Deixa eu olhar o marcador. Ok. Temos o marcador número 2 mais ali em frente. Aqui tem um urso. Ah, daqueles bem chatões de enfrentar. Não adianta usar tocha contra ele. E derrotando esse urso aqui especificamente ele dropa um acessório. Tá um acessório que inclusive dá mais defesa contra a morte instantânea. E eu já, enquanto eu tava jogando essa área no primeiro momento, esse urso especificamente fez 15 vezes de me agarrar e entrar no chão. O problema é que ele não morre quando ele faz isso de forma a dropar o item pra você. Então eu tive que ficar resetando a área. Descansando em fogueira, né? Em local de graça. Pro urso voltar. E eu consegui derrotar ele direito. Porque ele não é daqueles inimigos que quando você derrota ele, ele vai automaticamente adicionar o item no seu inventário. Ele vai simplesmente dropar um item no chão, que é esse acessório que eu tô dizendo. Então ele não pode bugar. Tem que enfrentar ele na raça. Então por mais que a gente goste quando o urso buga, né? Como os ursos do jogo bug. Esse aqui, pra pegar o acessório, a gente tem que derrotar normalmente. E daí a gente pega esse cisto do príncipe da morte. Ele tem muito bonito. Eu vou equipar, inclusive, porque ele aumenta muito a vitalidade, tá? E esse atributo da vitalidade é justamente o atributo que faz com que fiquemos mais resistentes à morte instantânea. Que é essa morte instantânea que os basiliscos causam na gente quando é a baforada e tóxica deles. Ali em cima tem um item, mas a gente tem que dar uma boa volta pra pegar. É só uma pedra de forja também. A gente vai pegar. Só que primeiro a gente vai dar uma volta bem grandinha, gente. Então vamos continuar por aqui. Que nós encontramos mais um local de graça já já. Eu vou na direção aqui, mais o local de graça mesmo. Vou dar uma ignorada. Eu vou vir mais aqui perto da água. Se a gente seguir aqui pela encosta, a gente provavelmente consegue encontrar esse local de graça mais facilmente. Tem aqui também vários cavaleiros dos mausoléons. Porque tem o mausoléon, aquela tarcaruga ambulante, temos aqui também. Então tem esses inimigos juntos, tá? Então é por isso que a gente encontra alguns desses cavaleiros. Na maior parte das vezes você pode ignorar. E tem aqui, só seguindo por esse lado aqui da água também. Só pra mostrar, tá? Eu não vou fazer isso. Vou só pegar alguns itens aqui. São itens bem simples. Pedra de forja 4. Vanda dourada. Nada de muito especial. Aqui, bem na beirada, tem um túmulo. Caixão. Se você entrar nele, ele vai teleportar você pra aquela área de Noxtella que a gente fez no começo do vídeo passado. Que nós encontramos um teleporte lá na torre, perto da torre da Rani. Tem um teleporte novo. Que leva pra aquele lugar onde a gente pegou a boneca da Rani e tudo mais. Se você não estiver seguindo a quest da Rani, a outra forma que você tem de chegar na mesma área é vindo aqui, nesse túmulo, entrando nele. E ele vai levar você diretamente pra aquela área também. Não tem motivo pra gente entrar nesse caixão agora. Então, ele vai levar você exatamente pro mesmo lugar, certo? Então, a gente já tem ativo por estarmos fazendo a quest da Rani. Então, realmente, não há necessidade alguma pra isso. E aqui temos um local de graça que eu comentei. E tem toda uma área cheia de torres aqui, bem confusa pra gente explorar. Porque esse jogo me odeia. Mas eu ainda não vou passar por ela. Eu vou primeiro dar a volta pelas beiradas aqui. Porque daí, essa área aqui, toda, ela meio que se mistura com a área da subida aqui, que é pra onde a gente vai no chefe desta região. Então, primeiro eu vou passar aqui por trás, que tem um monte de item pra gente pegar também. E tem um chefezinho opcional. E muitos inimigos desagradáveis pra gente enfrentar. Vou começar vindo na direção aqui desta torre. Vamos entrar na torre ali primeiro. Tem uns guardinhas junto com uma Lutel sem cabeça aí. Agora é todo mundo sem cabeça aqui, né? E ali no fundo a gente pode pegar uma Pedra de Forja Sombria de nível 7. Que no momento é um pouquinho mais rara ainda, né? Apesar de a gente já ter encontrado alguma quantidade. Mas agora a gente vai começar a encontrar mais delas aqui. Tem também um ventinho aqui pra gente pular. Que a gente pode subir no topo dessa torre aqui. Com cuidado pra não me jogar no buraco. Pra gente encontrar uma chave de espada de pedra. Aí eu vou descer aqui. Podemos cair nesse lado. Provavelmente tem lugar melhor pra cair. Inclusive cair no vento, né? Era o que eu devia ter feito, mas enfim. E daí? Tem todo um caminho lateral que a gente pode fazer pra chegar no mesmo lugar. Mas como eu não quero enfrentar todos os inimigos se a gente morrer pro chefe aqui. Eu simplesmente vou pegar o vento e subir aqui em frente. Certo? Como eu falei, tá cheio de Cavaleiro do Mausoléon aqui. E eu não quero fazer isso toda vez que a gente for enfrentar o chefe aqui. Aqui, aqui, aqui. Então é isso. Vou lá, deixa eu equipar o meu escudinho do Parry. E a gente vai enfrentar mais um Cavaleiro do Crisol. Esse aqui é boss. É o Cavaleiro do Crisol, Silurnia. Apesar de ser um boss, ele é exatamente a mesma coisa que os outros Cavaleiros do Crisol de Lancer que a gente já enfrentou. Pra falar que não é exatamente a mesma coisa. Ele tem uma cinza de guerra dele aí própria. Todo Cavaleiro do Crisol normalmente tem a cinza de guerra que ele gosta de usar mais. Mas pra enfrentar aqui, o Parry vai funcionar muito bem. Se você não quiser usar o Parry, esse aqui é o que não tem escudo. Então é mais fácil você se aproveitar aí dos momentos mais expostos dele. Pra encaixar uns ataques bem bonitos. Esse é o ataque especial desse boss especificamente. É um agarrão, tá? E ele vai dar combo com a lança dele. Eu quase apanhei. Tem que tomar cuidado com isso, que é longa distância. Quase tomei o agarrão de novo. Ô, louco, que mentira. E é isso aí. Vou botar a espada nas minhas duas mãos. Na verdade, vou botar a tocha aqui. E encontramos a árvore de Silúria. Que é aí a arma, tá? Essa lança. E mais aqui no fundo, nós encontramos também o set desse Cavaleiro de Lança. Que é... Contém os espinhos na cabeça e tudo mais, tá? É um pouquinho diferente. Muitas coisas são iguais, porque a gente tá equipado, né? É... É a manopla e a greva. A diferença é mais na armadura de machado. Daí tem a armadura da árvore, né? Ela tem algumas resistências a mais, outras a menos. E tem também o capacetinho bacana aí. Do... Que tem aí os chifrinhos. Eu vou colocar ele porque ele é legal também. Daqui, nós podemos seguir pelas raízes aqui. Fazer algumas explorações a mais. Lembrando que agora, nessas raízes aqui, bastante desagradável. Tá cheio de basilisco. Então, temos que tomar cuidado. Ou vir aqui com a nossa tochinha mágica. Logo aqui na frente, antes de mais nada. Temos um besouro. Eu vou tentar... O besouro antes dos basiliscos, ok? Uma pedra de forja sombria de nível 6. Eu vou colocar a minha tocha. Você vai ver aí que os basiliscos, eles não vêm muito pra cima de você com a tocha. Certo? Mas se você vai bater neles, eles obviamente não vêm de dar. E daí, por estas árvores, nós encontramos mais vários itens que podemos pegar. Nesta árvore, especificamente, não. Mas a gente pode cair nas áreas inferiores. Deixa eu só ver aqui qual que é a melhor forma de eu cair. Porque esse lugar é confuso pra caramba. Vamos voltar um pouquinho. Não é uma boa ideia cair aqui, não. Vamos dar a volta pelo lado. E daí a gente encontra outras raízes mais seguras pra gente subir. Tem alguns cavaleiros aqui juntos. Deixa eu só eliminá-los também. Batinho, tá vindo todo mundo junto. Tem alguns... opa! Que usam bestas também, né? Pegar aqui a milha do vale. Nunca é demais. Sempre que a gente gosta de testar aí novas cinzas de invocação, é bom ter material pra ir subindo o nível delas, né? Certo. Pegar aqui alguns itens. Deixa eu recuperar a minha vida. E vamos subir nos galhos mais uma vez. Tem um galho aqui que dá pra gente cair, mas é um pouco mais pra frente. Então vamos subir nesse aqui mesmo. E aqui nós encontramos alguns itens. Tem ali no fundo. Super desagradável. Um arqueiro. Deixa eu só eliminar esses daqui primeiro. Deixa eu voltar aqui. Deixa o arqueiro ali por enquanto. Tem outro arqueiro ali também. Pra fazer a exploração completinha aqui. Infelizmente, a gente vai ter que ser um pouco paciente. Por causa da quantidade de inimigos que tem em volta. A maior parte dos itens aqui são pedras de aprimoramento, tá? Então se você também não tiver muito afim aí disso. Não tiver com a necessidade desses itens. Fique à vontade pra ignorar aqui e seguir em frente. Deixa eu matar os basiliscos aqui. Mas é que eu tô avançando demais. Eu devia voltar um pouquinho. Mas eu já quero, pelo menos... Lidar com os basiliscos. Deixa eu voltar um pouco agora, gente. Esse cara aqui é confuso, gente. Desculpa. E é o seguinte. Deixa eu mostrar aqui. Acho que tem um inimigo... Tem um arqueiro a atirar em mim. Então eu não tô conseguindo abrir o mapa pra mostrar pra vocês onde que eu tô. Ok. Dei uma despistada aqui no inimigo. Eu estou bem aqui, tá? Na base das raízes. A gente vai subir por essas raízes aqui. Pra pular no topo deste... Dessa torrezinha. Pra pegar um item que definitivamente não vale a pena o esforço. Mas vamos lá. Seguir por aqui. Daí tem uma raiz um pouco mais estreita aqui. Que a gente pode subir. Dar um pulinho com o cavalo. Opa. E daí enfrentar... Esse imbecil. Que tava fazendo com que eu não pudesse abrir o mapa. Vamos parar. Deixa eu pegar o item ali. Muito obrigado. Nós encontramos essa pedra de forja de nível 6 aqui. Podemos também descer. Por aqui mesmo. Apesar de tomar dano aqui. É besteira. E nessa torre também dá pra gente entrar. Certo? Só tô dando... Opa. Ok? Podemos entrar na torre aqui. Só pra pegar mais um itemzinho. Que é uma paz. Uma pedra de forja sombria de nível 7. E daqui da torre vamos voltar nas raízes. Vem aqui pela direita. Tem alguns inimigos aqui. Eu vou dar uma ignorada neles. Pra subir aqui na lateralzinha. E estamos de volta nas raízes, tá? Com os basiliscos todos mortos aí. E ao invés agora de seguir pelo caminho que ia levar pra torre ali do lado, né? Eu vou continuar aqui pela frente. Não, mais pra trás ali. Temos mais esta raiz aqui. Que podemos seguir. Aqui. Ótimo. Tá. Encontramos mais um itemzinho aqui. Uma runa dourada de nível 8. E vou continuar por aqui. Tem basilisco. Eu vou meio que ignorar eles. Pra seguir na direção ali do mausoléon, tá? E pular em cima dele. Isso aqui. Ô, jogo. Jogo, não. Não, jogo. Não trave, por favor. Não mate, meu personagem. Pra derrubar esse mausoléon aqui. A gente só precisa quebrar as pedrinhas. Não tem nenhuma pedrinha no pé dele, tá? Por isso que eu tô subindo aqui. Só pra mostrar. Eu não vou fazer duplicação nenhuma de runa nesse momento. Mas você vai quebrando aí as pedrinhas em volta dele. Até o momento que para, né? De quebrar. Que significa que já quebrou o que precisava. Ele vai começar aí a dar uma balançada. Eu acho que eu já quebrei tudo que tinha que quebrar. Ok, tá descendo. E então você pode simplesmente aí subir o mausoléon, abrir a portinha dele. Não tinha como abrir a porta enquanto ele tava andando, tá? Não funciona essa estratégia. E se você quiser, pode aí fazer a duplicação de lembranças que seja do seu interesse. Aqui não são baús, certo? Então vamos voltar. Opa, cavalo. O cavalo não quer. Ok, cavalo. Não tem problema. Maravilha. Vamos seguir aqui pro fundo. Temos pedrinha de forja pra pegar. E mais ali na frente temos uma cinza de invocação também. Aqui a gente encontra essa pedra de forja nível 5. E vamos continuar mais aqui na direção da beirada. Bem ali no fundo. Nós encontramos aqui nesta árvore a cinza dos soldados do mausoléon. Que são justamente esses soldados que ficam passeando aqui por esta área. Mas ali ao fundo, só pra finalizar essa volta que a gente deu. Tem uma caverninha que podemos entrar. Os materiais aqui. Tem alguns itenzinhos menores ali em volta da cachoeira. Aqui esta seta grande de relâmpago. E ali nós encontramos uma pequena caverna. Com mais um urso. Olha só que legal. Eu vou deixar esse urso quieto. Só pegar os itens aqui. Pedra Forja e Sombria nível 7. Pega aí a Dagenleck. Oh, eu fui agarrar. Esse urso não dropa nada, tá? Então esse aqui podia desaparecer no buraco. Que eu não ia ficar triste não. Deixa eu ir embora, urso. Obrigado. Acho que ficou... Opa! Faltando um itenzinho só na área das raízes lá. Uma pedra de Forja, tá? Já adianto que é isso. Mas ficou faltando e eu vou voltar lá rapidinho então. Ali, ó. Dá até pra ver inclusive ele daqui já. Só dar uma voltinha aqui. Nem é exatamente em cima das raízes. Simplesmente pular por cima dessa raiz aqui. Ali. Ótimo. Pega aqui essa Pedra Forja e Sombria nível 7. E estamos com essa região aqui explorada. Vamos voltar aqui para a Cidade Eterna sem nome. Daqui eu vou voltar um pouco antes de subir aqui nas raízes e tudo mais. Nós temos uma Pedrinha de Forja Sombria que a gente pode encontrar mais ou menos aqui. E uma Cinza de Guerra que a gente pode encontrar mais ou menos aqui. A Pedra de Forja Sombria é num besouro. Que fica bem difícil de localizar ele por aqui. Inclusive cheio desses basiliscos, né? No meio do caminho. Ali, o besouro. Não! Ah, você tá de brincadeira comigo. Mas, Eliscos, deixa eu quieto, por favor. Eu tô com a tocha, hein? Tô com a tocha. Não vem aqui, não. Vamos lá. Na direção do número 2. Em que nós podemos encontrar uma entradinha para a torre aqui. E ali, ao fundo, perto do meia gárgula. Não, não. A gente encontra o corte de vácuo. Agora que eu vi que eu tô também com 117 mil runas. Então eu vou voltar para o local de graça. Pelo menos aqui. Agora a gente já fez tudo que tinha que fazer na área mais inferior. E pela lateral do local de graça, nós conseguimos subir essas raízes. Tem várias raízes aqui que você pode subir, na verdade, né? Mas ali na frente do local de graça tem... Forma simples de subirmos. Então eu vou voltar ali rapidinho. E a gente se baseia por isso. E eu também preciso gastar minhas runas aqui. Antes que eu fique triste por perder 117 mil runas. Então deixa eu subir de nível aqui. 50 de força, maravilha. Level 120. E eu vou daqui mesmo subir aqui nos telhadinhos que temos. Deixa eu só... Acho que nessa torre caída aqui a gente encontra o item. Antes de mais nada ali dá pra ver. Aqui antes que a gente esqueça. Nós encontramos essa pedra de forja de nível 5. E daqui... Vamos lá nesse telhadinho aqui subindo. E eu tenho uma gárgula. No meio da raiz ali na frente. Então a gente já pode eliminar ela aqui também. Pra não ser surpreendido. E aqui também é meio confuso, tá? Com alguns caminhozinhos extra aí pra gente fazer. Pra pegar alguns itenzinhos besta. Temos também no meio do caminho algumas dessas metades de gárgula aí. Só ali no fundo tem mais um mito pra gente pegar. Tomando cuidado pra não me jogar no buraco com o cavalo aqui. Pegar aqui mais uma pedra de forja nível 6. E eu vou subir ali na torre onde a gárgula está. Pra derrotá-la. E ela não nos incomodar. Deixa eu voltar aqui para a raiz. Aqui em frente não temos nada, ok. E ali temos mais uma torre atrás da gente. A gente pode pular rapidinho aqui e pegar o cajado do príncipe da morte. Certo? Mais um cajadinho aí para a sua build de inteligência. Na verdade eu falei que não tem nada ali. Mas tem sim. Tem a torre que a gente pode cair do lado. Certo? Eu vou pegar o cavalo porque eu estou com medo de cair errado. Infelizmente a gente vai ter que dar a volta nas saízes pelas quais a gente subiu mesmo. Se você não quiser tomar dano tem que equipar o... Apesar que eu caí num lugar que não deu dano. Mas se eu tivesse caído bem aqui onde estava o item eu tinha tomado dano. Mas enfim. Uma outra forma de chegar aqui é que tem um ventinho ali do lado. Oh não! Não, 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 não. Não era para ter pulado pelo vento. O vento só vai levar a gente para o topo da torre. Então não adianta tentar subir de volta lá no topo da raiz por ele. Por isso que eu estou voltando aqui para pegar de novo o caminho das saízes. E continuar a nossa exploração. Não, não tem jeito de sair do cavalo. Estou com muito medo de cair de cima do cavalo aqui nas torres. Vamos lá. Dessa vez eu não vou ir tanto pela esquerda. Vou mais pela direita aqui mesmo. Foi a área que a gente não explorou ainda. Temos mais umas duas torres esquisitas aí com as meias gárgulas. Então vou passar reto aqui primeiro. Daí nós podemos subir aqui e aqui uns pulinhos bem legais de fazer, né gente? Meu cavalo... Boa jogo! Uma das gárgulas mais ali embaixo está atirando em mim. Vamos lá. Deixa eu pular aqui nessa raiz. Derrotar essa porcaria aqui. Sério, dá um desesperinho ficar andando por aqui. Bom, pra lá é basicamente onde a gente já foi, né? Acabamos de ir, inclusive. Daí aqui em cima, se você já quiser facilitar a sua vida, nós temos um local de graça, mas não vamos prosseguir ainda. Porque tem alguns itenzinhos pra pegar, que está faltando, pra gente finalizar a nossa exploração. Vamos voltar aqui pra essa torre. Nossa, eu pulei muito antes, gente. Não faz isso. A gente tem umas raízes mais altas aqui. A gente pode subir. E a gente encontra essa runa dourada de nível 8. E ali, onde está aquela outra gárgula. Eu vou precisar usar o cavalo, né? Ai, que agradável. Vamos lá. Maravilha. E aqui atrás, nós encontramos essa borboleta nascente. Três borboletas nascentes. Definitivamente valem o esforço que a gente fez pra chegar aqui. E ali pra lá não é mais nada. A gente já explorou essas raízes. Então, a gente vai voltar um pouco. De onde estamos. Pra essa raiz aqui embaixo. Porque ali na frente, nós podemos cair nessa raiz aqui. Certo? Porque não tem como chegar nela a partir do local de graça que está ali atrás. Então, tem que ser por aqui mesmo. E nós chegamos nessa área que tem algumas formigas. Toma cuidado que no meio do caminho tem um buraco. A gente vai usar esse buraco pra descer e pegar um dos últimos itens que ficou faltando. Esse buraco aqui, tá vendo? Toma cuidado com ele. E eu vou seguir mais aqui ao fundo só pra finalizar aqui alguns itenzinhos que estão faltando. Nada de especial também. Nada que vale a pena o esforço. Inclusive, tem uma formiga infernal aqui atrás. Temos aqui mais formiga voadora. É aqui que nós encontramos esse lírio do Vale Fantasma nível 7. E essa é a formiga infernal que eu falei. É a formiga cabeçuda. Ela ainda por cima causa veneno. Se você tentar acertar a cabeça dela causa muito pouco dano. Você tem que tentar chegar atrás dela e acertar no corpo. Daí ela é mais fraquinha das resistências. Mas se vai faltando pouca vida aí você pode acertar a cabeça dela sem problemas. é só o lírio do Vale Fantasma mesmo, tá? Aquele nível lírio de nível 7 desse aí é um pouco mais raro, né? Por isso que fica escondidinho. E pra cá é só buraco e morte. Então a gente volta ali naquele buraco que eu comentei. Vamos olhar com cuidado ali pela frente pela região mais norte aqui que a gente pode cair na plataforminha. Daí podemos cair mais com muito cuidadinho porque tem que cair nas raízes pra não morrer. Recuperar minha vida. E mais ali além dos materiaizinhos bestas de crafting nós podemos pegar uma incrível pedra de forja sombria de nível 7. Aqui é aquele urso que a gente derrotou que nos dropou o acessório então eu não vou voltar eu simplesmente vou teleportar para a passagem das raízes. E daqui eu já vou seguir ao fundo pra gente encontrar o final das questas. Em primeiro lugar quando você chegar aqui nós vamos encontrar o corpo de Godwin que foi amaldiçoado e deu muito ruim pra ele as coisas. Não tá bacana e a Fia falou que queria encontrar o corpo do Godwin pra morrer ao lado dele tentar trazer uma criatura ao mundo descendente pro Godwin tá muito boa coisa. É aquele bicho que a gente encontrou no fundo do castelo Tempesvel e quando a gente avançar bem aqui na direção você vai ser atacado pelo campeão de Fia um boss incrível mas assim não é só isso eu vou chamar inclusive a minha minha lagriminha não precisa depois que você derrotar o campeão de Fia vai vir o próximo desafiante que é o Rogier olha só ele vai te invadir ele é o exército de cavaleiros da Fia super simples também talvez eu podia ter feito essa área aqui antes mais não valia a pena sem a gente ter tudo para prosseguir a quest da Rani mesmo então que daí dá alguns itens para a gente prosseguir a quest da Fia no caso e por fim vai ter mais dois campeões e Lionel coração de leão que é o cara da armadura gordinha ele é um pouco mais difícil que os demais mas nesse ponto ele não vai ser complicado mesmo o próximo boss que a gente vai enfrentar já é mais difícil derrotando eles inclusive necessário para todos os troféus porque ele vai dar um troféu derrotando aí você vai ganhar a neblina da Fia simplesmente um feitiço para você usar e nós encontramos a Fia aqui vamos conversar com ela ela vai falar que perguntar qual que é a nossa intenção se a gente vai estragar a Ordem Áurea fala que não que você quer um abracinho ela vai ficar feliz que mesmo que ela seja uma bruxa impugnante se a gente ainda quer um abraço sim nós somos carentes então dá um abracinho na Fia aí você vai ganhar a benção do Balda Kinos pode conversar com ela em segredo aqui ela vai falar da marca que ela quer uma marca que vai ajudar ela a fazer o objetivo do Lord eu saí da conversa apareceu uma outra opção depois você conversar duas vezes para ela conversar em segredo é como a gente tem a marca foi o que a gente fez no vídeo anterior nós fomos até o topo da torre de Lyurne e conseguimos a marca amaldiçoada da morte era justamente isso que era mais relacionado com essa da Rany porque a Rany dava a estátua que invertia a torre para a gente chegar na torre de Lyurne e pegar essa marca então sem prosseguir na quest da Rany você não consegue prosseguir na quest da filha aí a gente pode entregar a marca amaldiçoada da morte para ela ela vai agradecer e vai te dar mais uma daquelas bênçãos dela que meio que dá um debuff em você a bênção radiante do Baldaquino conversa em segredo novamente com ela ela vai falar que vai se deitar aí do lado do Godwin que ela vai conceber uma criança uma runa né e que para tentar ajudar aí para a gente se tornar o Lorde Pristino e etc ela tem umas ideias meio erradas né eu vou usar já esses itens que ela deu porque são debuffs como eu falei que vão diminuir aí a sua vida máxima tá aqui temos a bênção de sempre né usa para aumentar equilíbrio temporariamente tira um pouco do debuff e tem a segunda aqui que é mais forte né mas esses debuffs esses buffs aqui das funas não me interessam eu só quero tirar o debuff mesmo que você fica só de você ter esse item no seu inventário descansar aqui no local de graça tá aqui no trono principal da morte vamos conversar com a Fia mais uma vez ela ainda não passou para a próxima fase aí da quest vamos só conversar com ela de novo você vai dar um abracinho você não vai dar maldição de novo né devia ter usado depois vamos lá isso é uma deusa aqui ela vai falar que ela está satisfeita que ela vai fazer isso de vontade própria que ela vai virar uma criança que vai ter o calor do Godo e não sei o que o nosso calor para ajudar as ideias doidas dela e agora sim quando descansarmos um local de graça mais uma vez e por isso que a quest da Fia é necessária para todos os troféus tá porque quando agora nós podemos entrar aí no sonho entre aspas dela aí deixa eu só gastar a maldição entrar aqui no sonho do leito de morte e nós vamos encontrar Furt Sax o dragão Lich eu já vou chamar a minha lágrima aí já é um bicho um pouco do nível acima dos que a gente enfrentou até o momento eu devia ter antes de mais nada equipado tirado esse negócio que eu não quero eu quero aumentar minha resistência a raia elétrica vou equipar o talismã do draco elétrico mais um aqui resistência contra fogo ajuda também mas contra elétrico aí vai ser a maior fonte dos danos do Fort Sax é bem legal o dragão você vai ver aí que ele tem como eu disse muitos ataques elétricos o ataque de fogo dele vai ser basicamente as baforadas mas o resto dos ataques dele aí vão causar dano elétrico mesmo ele tem um dano elétrico aí que pode causar morte instantânea mas é só um ataque especial que é mais fácil de evitar os ataques de raio já são um pouquinho mais difíceis aí de você conseguir acertar pra atrapalhar um pouco pra atrapalhar um pouco não podemos pegar o nosso cavalinho nessa luta então é um dragão aí se você está acostumado a enfrentar tudo quanto é dragão só no ataque com o cavalo você vai precisar aprender a enfrentar dragões fora do cavalo certo dano na cabeça vai ser o maior dano que você pode causar ele é bastante resistente a dano elétrico dano de fogo obviamente dano mágico já vai funcionar um pouco melhor nele mesmo ele apesar de não ser invulnerável aos status negativos de veneno podridão escarlata sangramento ele é bem resistente a eles então você vai precisar bater bastante nele pra causar os status negativos quando ele ficar de pé toma cuidado que ele vai dar esse ataque duplo aí eu estou sendo um pouco menos agressivo porque eu estou explicando é difícil explicar a luta e prestar atenção no boss ao mesmo tempo mas novamente nesse ponto que a gente está do jogo ele não vai estar especialmente difícil toma cuidado quando ele colocar os raios mais os raios dourados e negros porque esses raios causam acúmulo de morte da morte igual aos basiliscos esse é o ataque que pode causar morte em você mas é bem fácil de evitar por isso que eu simplesmente troquei meu acessório de existência contra ataques de morte pra trocar pra resistência elétrica que é mais importante pra sobreviver nessa luta ok a lagrima morreu deixa eu sair daqui que ele vai dar uma forada ai eu não estou com resistência de fogo só estou com resistência elétrica e tá claro vamos jogar uma daguinha ali só pra sacanear ok é isso ai derrotando eles vai ganhar a lembrança do dragão lit você pode trocar por uns ataques bacanas de eletricidade e você ganha o troféu também do dragão forte sax e aqui encontramos a fia tá basicamente morta quase em que você encontra a runa de reparo do príncipe da morte essa runa de reparo serve pra você fazer uma das variações do final normal do jogo essa é a primeira runa de reparo que a gente conseguiu quando a gente completar a quest do máscara de ouro a gente ganha mais uma runa de reparo e quando a gente fizer infelizmente a quest do comedor de strume a gente ganha mais uma runa de reparo essa nem é tão de reparo né runa de maldição você consegue fazer uma variação do primeiro final do jogo com essas runas de reparo então apesar e todas elas dão o mesmo troféu você não precisa dessas runas pra platinar o jogo certo se você não tiver nenhuma dessas runas você pode terminar o jogo e fazer o final normal que você ganhe o troféu também de certa forma é impossível você platinar o jogo sem pegar pelo menos essa runa da fia porque a gente precisa matar o Forte Saxo porque ele dá um troféu então essa aqui é a mais normal de você encontrar a quest do comedor de strume e do máscara de ouro são bem opcionais não precisa fazer nenhum troféu e daí tem outros dois finais que é a final da runa e o final do fogo que a gente vai fazer também certo com isso temos toda essa área aqui explorada a gente pode descansar mais uma vez pra gente encontrar o nosso querido irmão do D doidaço que veio aqui e finalizou infelizmente o trabalho e matou a fia certo ele tá todo feliz aí que ele vingou o irmão que ele protegeu a ordem áurea e coisa do tipo você pode pegar aqui o set da fia que tava aqui atrás certo e descansando mais uma vez depois de conversar com o D ali você descobre que o irmão dele o D original se chamava Darya tem aqui de volta o set que a gente tinha dado pra ele da armadura gêmea e também a espada inseparável que é a espada que o D e o irmão dele usaram então é isso a quest do D está pronta a quest da fia como você pode ver também terminou então vamos avançar mais a quest da Rani indo para Noxtella no próximo vídeo até mais Tchau